Olá, galera! Jonathan Cavalcanti na área e hoje a gente vai falar sobre a Bolívia querida, o Sampaio Corrêa, que já se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, vem liderando o seu grupo no Campeonato Maranhense e está ali naquele bolo que se classifica para a próxima fase da Copa do Nordeste. E se você quer entender as primeiras ideias do Sampaio Corrêa de João Brigatti, vamos juntos! Então, pessoal, analisando a equipe do Sampaio Corrêa, do técnico João Brigatti, a gente observa que existem já alguns comportamentos muito bem consolidados. Os atletas já conseguem fazer com certa fluidez as ações dentro de campo, independente do cenário que eles se deparam. Um deles é a saída de bola, a saída de bola do Sampaio Corrêa. Existem algumas variações que eu vou mostrar aqui no vídeo. Em uma dessas saídas, a equipe busca fazer uma saída sustentada. O que é isso? Uma saída com muita gente no próprio campo, como a imagem mostra. Quatro jogadores de defesa, mais um volante. Com isso, a equipe tem muitas linhas de passe. Então, isso vai dar segurança. E também vai atrair o adversário. E com isso, vai gerar espaço na profundidade. Então, a gente vê que os laterais, os zagueiros e o volante são muito atuantes nessa fase de construção. Ou a equipe do João Brigatti pode fazer uma saída de três. E aí, um dos volantes, principalmente o Ferreira, baixa entre os zagueiros e aí formam a linha de três jogadores. Com isso, os laterais são projetados para uma zona mais intermediária. Então, a equipe já fica numa situação de um 3-4-3, por exemplo. Um 3-1-4-2. A gente vê que também nessa saída de três tem uma variação. O volante pode atuar ao lado do zagueiro, ocupando o espaço que seria do lateral ali. Então, é a equipe que tem alguns desenhos muito bem estabelecidos. Na segunda fase de construção, a gente vai ver que há algumas dinâmicas. Uma delas é o movimento oposto realizado pelo extremo e pelo volante. O extremo vai atrair a marcação do lateral. E com isso, vai gerar um espaço nas costas do lateral, que vai ser rapidamente atacado pelo volante. É uma jogada que se repete muito na equipe do João Brigatti. E aí, a equipe já chega rapidamente numa zona de finalização e tem alguns jogadores para finalizar. Dois ou mais, geralmente. A gente vai observar que o João Brigatti gosta de pesar muito a grande área. Tem muita gente na grande área. Os zagueiros nessa fase de construção também são atletas ativos. A gente vê aí o zagueiro fazendo o lançamento lá na ponta esquerda para o lateral João Victor. O lateral que tem se destacado muito nesse início de temporada. Um cara que dá muito volume ofensivo, chega muito bem ao fundo, tem um bom drible curto, tem muita chegada. Então, a gente vê, já buscando o lançamento longo, uma equipe que é muito vertical, a equipe do Sampaio Correio e do João Brigatti. E, mais uma vez, ressaltando, chegando com três jogadores na grande área. Chegando com muita gente na grande área no momento de finalizar, que aumenta as chances de concluir as jogadas. Mais uma vez, aqui a dinâmica do extremo atraindo a marcação do lateral e o volante atacando o espaço gerado. Aqui o passe não vai sair, porque o lateral não soltou no momento certo. Mas, no desdobramento da jogada, a equipe consegue avançar. E aí, o Soares traz para dentro, aproveitando o espaço. E aí, faz o passe, um passe de infiltração ali. E aí, a equipe chegando com dois, três jogadores na hora de finalizar, fazer esse gol contra a equipe do Ceará. Os zagueiros, como eu disse, tem uma certa participação ativa nesse processo de construção. O Nilson Júnior tem muita liberdade para conduzir bola, para atrair e fixar marcadores, para liberar espaço. E aí, a gente vê, buscando já um passe vertical, direcionado para o privô. Então, é uma equipe que gosta de verticalizar bastante o seu jogo nos momentos que está construindo. Já no momento de pressão, quando não tem a bola e vai pressionar em bloco alto, a equipe do João Brigatti faz uma pressão na bola. A gente vê aqui, subindo a marcação, um jogador com a bola, troca, trocou de jogador, vem outro fazer essa pressão. E aí, o time segue subindo, segue escalonando, segue subindo, aumentando a pressão em cima do adversário. E aí, vai fazer uma marcação por encaixe. Encaixou, dificulta a saída de bola do adversário e já recupera essa posse. Em bloco médio, a equipe do Sampaio tem algumas variações. Pode fazer uma marcação num 4-1, 4-1, como a gente vê aí com a equipe do Ceará. Mas nessa marcação tem uma variaçãozinha, né? Fazendo uma marcação ali forte no setor da bola. E aí, um dos internos, muitas vezes, ele vai saltar para se alinhar com o atacante, porque ele identifica que o time do Ceará está com muita gente na saída de bola, então vai facilitar a pressão. E aí, com isso, o volante que fazia o 1 ali, né? Entre as duas linhas de 4, ele adianta. E aí, a equipe se estabiliza num 4-4-2. Então, a gente vê que a equipe do João Brigatti tem alguns mecanismos de defesa muito bem orquestrados, né? A gente vê mais uma vez ali, ó. Ele retornando para a posição inicial e aí a equipe se reestruturando num 4-1, 4-1. Mais uma vez, a equipe do Sampaio gosta de fazer uma pressão no setor da bola muito forte. Em bloco médio-baixo, já indo para um bloco baixo, a equipe do Sampaio faz uma marcação num 4-4-2, um 4-4-2 mais tradicional. E aí, o meio atacante, no caso o Soares, muitas vezes vai jogar alinhado com o centroavante, o Gabriel Porveda, o meio atacante tem uma participação essencial, né? Ele vai ter que recuar um pouco acompanhando o volante para evitar que o volante infiltre entre as linhas ou esse passe chegue entre as linhas, né? Aqui a gente vai ver a transição ofensiva da equipe do Sampaio Corrêa. Mas antes, se você está gostando aqui dessa análise da equipe do Sampaio Corrêa, né? Passando por todas as fases organizacionais da equipe do João Brigatti, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para toda a nação, para toda a nação da Bolívia querida, para que a gente aumente aqui a nossa comunidade do jogo direto que fala com profundidade do futebol nordestino. Nas transições ofensivas, gente, a gente observa que existe uma regra, vamos dizer assim, né? O meio atacante, no caso o Soares, é um jogador ativo nesse processo. Ele sempre vai receber essa bola, quase sempre. E quando ele recebe essa bola, quando a equipe já recuperou, já vai saindo em direção ao contra-ataque, um ataque rápido, ele já vai direcionar esse passe no extremo, né? Um passe com critério. Por que um passe com critério? Ele vai fazer esse passe no extremo, porque o extremo vai estar com mais liberdade para correr e também vai estar em uma situação vantajosa. Ou uma situação de não estar contra ninguém, ou uma situação no um contra um, como a gente viu ali o Pimentinha. De novo, recuperou essa aposta de bola a equipe do Sampaio? O passe vai vir em quem? No Soares. O Soares rapidamente já gira e faz esse lançamento no extremo para aproveitar uma situação vantajosa. Mas também pode ocorrer de um jogador que está mais à frente do Soares receber essa bola. No caso, é o centroavante. Mas não vai mudar. Não vai mudar o quê? O alvo. O extremo vai receber essa bola numa situação um contra um e depois vai definir a jogada. Então a gente observa que a equipe do Sampaio Corrê é uma equipe que tem muito bem enraizada os conceitos de jogo trabalhado pelo seu treinador. Não à toa tem feito o início de temporada de muito sucesso. Então, se você gostou aqui dessa análise, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe para todo mundo. E eu vou deixar aqui como sugestão uma análise tática da equipe do Ceará. As primeiras ideias do técnico Tiago Nunes para a temporada 2022. Então, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.